Vai tanto meloso, é preciso, né? Mas é uma concentração, um certo respeito. Uma tigresa de unhas negras E esse povo de mel Uma mulher Uma beleza Que me aconteceu Esfergando a pele de ouro O amor E o seu corpo Me falou Que o mal é bom E o bem cruel Enquanto os pelos Dessa deus Atremem ao vento Ela me conta Sem certeza Tudo o que viveu Que gostava de lente e calor Em 963 E hoje Você dança o som do frenético Tão simples Ela me conta Que era príncipe Trabalhou com ela Com alguns homens Foi feliz Foi feliz Com outros Foi mulher Que tem muito ódio No coração Que tem dado muito amor Espalhado Prazer Prazer E muita dor Mas ela ao mesmo tempo diz Que tudo vai mudar O que ela vai ser O que ela quis Enquanto o lugar Onde a gente As naturezas Vivam sempre Enquanto o amanhã E a tigresa Possa mais Mais do que o lento As garras da felina Embargaram o coração Mas as vestuas De menina Que ela disse não E eu corri Pro violão Amém E amanhã Nasceu azul Como é bom Poder tocar No cimento As garras da felina E não me marcaram E não me marcaram No coração Mas as besteiras De menina Que ela disse não E eu corri Pro violão Amém E amanhã E amanhã Nasceu azul Como é bom Poder tocar No instrumento A da totalmente Pl incidents Aquer Avi Versos Desenvolve Existência Gostasse Atим Poder Liber E aí